Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma constatação curiosa e ao mesmo tempo bastante preocupante. A maior parte dos componentes dos mísseis norte-coreanos usados pela Rússia contra a Ucrânia são fabricados nos Estados Unidos. Mas como o segundo país mais sancionado do mundo conseguiu fazer isso? A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Possui um sistema antiperfuro feito de material balístico que te protege de pregos, espinhos, vidros e de outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência em sua construção, consolado, colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é ventilada garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Segundo um relatório recém divulgado, em janeiro, a Rússia começou a disparar mísseis balísticos norte-coreanos contra alvos na Ucrânia. Com a análise dos destroços desses mísseis, revelando um dado curioso e ao mesmo tempo preocupante. Cerca de 75% dos componentes encontrados no míssel norte-coreano foram fabricados nos Estados Unidos. 16% na Europa e 9% na Ásia. Mas como um míssel norte-coreano foi cair nas mãos de Vladimir Putin? E acima de tudo, como foi que a Coreia do Norte, o segundo país mais sancionado do mundo, atrás apenas da Rússia, conseguiu ter acesso a componentes tão avançados e, por isso mesmo, de venda tão controlada? O míssel norte-coreano lançado por Putin contra a Ucrânia é o resultado de um longo processo de aproximação que começou em julho de 2023, quando Sergei Shoigu, ministro russo da Defesa, visitou a Coreia do Norte. Naquela visita, Shoigu visitou fábricas e depósitos norte-coreanos de armas e munições, assinando com o ditador Kim Jong-un uma série de protocolos que, segundo diversas fontes, criaram as bases para a venda de grandes quantidades de armas norte-coreanas para a Rússia. Com um acordo final tendo sido assinado em setembro de 2023, quando o ditador norte-coreano visitou a Rússia de Putin. Ao contrário do que acontece com a Ucrânia, onde os países fazem questão de mostrar publicamente que estão apoiando a defesa do país contra a invasão russa, No caso da Rússia, nenhum país quer demonstrar publicamente o seu apoio à invasão, pois, se o fizer, arrisca-se a levar com grandes sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. E assim, através dos acordos assinados em setembro, o segundo país mais sancionado do mundo, a Coreia do Norte, aceitou vender parte do seu gigantesco arsenal de armas, mísseis e munições para o país mais sancionado do mundo, a Rússia. Como ambos os países já são fortemente sancionados, não perdem nada com isso, com a Coreia do Norte ganhando em troca, além de insumos básicos como carvão e combustível, acesso a tecnologias importantes para a modernização do arsenal nuclear e dos mísseis balísticos de Kim Jong-un. Portanto, no âmbito desse acordo, espera-se que muitos outros mísseis e, principalmente, munições de artilharia norte-coreanas sejam disparados por Putin contra a Ucrânia nos próximos meses. Se a resposta para a primeira pergunta é simples de ser respondida, a resposta para a segunda é bem mais complexa e misteriosa. Afinal, como o Kim Jong-un consegue ter acesso a tantas peças e componentes ocidentais para produzir os seus mísseis? As sanções que foram aplicadas à Coreia do Norte visam impedir que empresas norte-coreanas adquiram diretamente certas peças e componentes, proibindo também que empresas estrangeiras adquiram essas peças e depois as repassem para a Coreia do Norte. No âmbito dessas sanções, centenas de empresas espalhadas por praticamente todos os continentes estão proibidas de adquirir peças e componentes classificados como sensíveis pelo fato de poderem ser usados na produção de armas como mísseis. No entanto, essas sanções deixam abertas lacunas gigantescas que podem ser facilmente exploradas quando há vontade e recursos para isso. Uma das táticas envolve a criação de empresas em cascata, com uma a mais visível delas, adquirindo diretamente um componente mais sensível. Em seguida, essa empresa revende o componente para outra, que a revende para outra, que a revende para outra. Em uma longa sequência que pode envolver dezenas ou, dependendo do componente, até mesmo centenas de empresas espalhadas por todos os continentes para não levantar tanto as suspeitas. Esse esquema é tão bem elaborado que, frequentemente, as empresas envolvidas nem sequer sabem que estão participando de um esquema para contornar sanções. Mas não se trata de uma invenção recente, com os Estados Unidos, inclusive, tendo muita experiência com isso. No início dos anos 60, os Estados Unidos tinham projetado o impressionante avião espião SR-71 Blackbird. Uma aeronave que, até hoje, detém o recorde de altitude e velocidade, ultrapassando os 3.500 km por hora e os 24.000 metros. Mas, para alcançar esses números, as superfícies aqueciam muito devido ao atrito com o ar. E, por isso, o Blackbird foi quase todo construído em titânio, a única liga capaz de resistir à tamanha pressão e temperatura. Mas havia um grande problema. O único fornecedor no mundo com capacidade para atender essa demanda era a União Soviética. Era mais do que óbvio que os soviéticos não venderiam esse titânio para os Estados Unidos. E, por isso, a CIA criou uma rede de centenas de empresas espalhadas pela América Latina e África destinadas a comprar o titânio soviético que depois, em total segredo, era transportado para os Estados Unidos. E, assim, durante muitos anos, os Estados Unidos compraram quase toda a produção soviética de titânio que foi usado para produzir aviões empregados justamente para espionar as atividades soviéticas no norte da África e no Oriente Médio. E hoje, países como Irã, Rússia e Coreia do Norte usam esquemas parecidos com esse para a produção das suas armas. Com isso ficando bem evidente nos destroços do míssel norte-coreano lançado por Putin contra a Ucrânia. É claro que as sanções atrapalham, encarecendo e retardando a produção e o desenvolvimento de armas mais avançadas. Mas, por mais duras que sejam, simplesmente não conseguem barrar totalmente, pois há sempre uma ou outra forma de contorná-las. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal. Obrigado.